Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Eterna luz dos homens, dos astros, Criador, ouve as nossas preces de todos, Redentor. Ao ver compadecido no mundo a perdição, em vosso amor viestes trazer-lhe a salvação. Se a sombra do pecado, a tudo escurecia, Esposo vossa estes, do seio de Maria. Ao simples ecoar do vosso nome eterno. Joelhos vão dobrando, o céu até o inferno. Um dia voltareis, juiz e rei de tudo. Ó, dai-nos hoje a graça, na tentação exulto. Amém. Ao Pai, ao Filho glória, ao Espírito também. Amém. Amém. Louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém. 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 Beberás água corrente no caminho e, por isso, seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que vem o Senhor junto a nós, para estar em seu trono de glória e assentar-se entre os chefes do povo. Amém. 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 que o temem e jamais esquecerá sua aliança, ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica. Permaneça eternamente o seu louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que os montes enrompam, justiça e alegria, o Senhor, luz do mundo, com glória virá. Na justiça e piedade vivamos, Aleluia, 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 ao nosso Deus a salvação. Amém. Honra, glória e poder. Aleluia, pois são verdade e justiça, os juízos do Senhor. Aleluia 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 Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor. Aleluia E vós todos que eu temei, vós os grandes e os pequenos. Aleluia 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 Alegrai-vos sempre no Senhor Eu repito, alegrai-vos Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens O Senhor está próximo Alegriam-nos todos no Senhor Alegriam-nos pois Ele está bem perto Alegriam-nos todos no Senhor Alegriam-nos pois Ele está bem perto Favorecestes, ó Senhor, a nossa terra Libertastes os cativos de Jacó Alegriam-nos pois Ele está bem perto Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Alegriam-nos todos no Senhor Alegriam-nos pois Ele está bem perto João Batista afirmava Virá depois de mim Um mais forte do que o meu Ele tem a panamão E limpará a sua eira E haverá de recolher O trigo em seu cedeiro A minha alma engrandece ao Senhor A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora Desde agora gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o seu nome Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Deu boas poderosas de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém João Batista afirmava Virá depois de mim Um mais forte do que eu Ele tem a pá na mão E limpará a sua eira E haverá de recolher O trigo em seu cedeiro Oremos a Cristo Jesus nosso Redentor Caminho, verdade e vida E digamos humildemente Vinde Senhor Vinde Senhor Ficai conosco Vinde Senhor Vinde Senhor Vinde Senhor Ficai conosco Vinde Senhor 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 Fica aí conosco Sol nascente e predito por Zacarias Que das alturas vireis visitar-nos Vim de iluminar aqueles que estão sentados à sombra da morte Vim de Senhor Fica aí conosco Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus de bondade Que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor Dai-nos chegar as alegrias da salvação E celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém